Nos Estados Unidos, uma triste notícia que se repete. Uma escola foi alvo de um atirador. As autoridades locais falam em vários feridos. O homem, ex-aluno da escola, acabou morto. Sete da manhã. Com as salas lotadas no primeiro dia de aula depois do recesso de fim de ano, um homem entrou na escola e começou a atirar contra alunos e professores. O colégio fica em Perry, no estado de Iowa, uma cidade pequena com 8 mil habitantes. Em menos de 10 minutos, várias viaturas da polícia já estavam no local. Quarteirões inteiros foram interditados. Ainda não sabemos o número exato de feridos e a gravidade do estado de saúde deles, mas estamos trabalhando nisso agora, disse o policial na tarde desta quinta-feira. Poucas horas depois do ataque, a imprensa americana divulgou que o atirador já tinha sido aluno da escola. Depois de disparar contra as pessoas no colégio, ele tirou a própria vida. O ano mal começou e três tiroteios em massa já foram registrados nos Estados Unidos, segundo a organização não governamental Gun Violence Archive. 127 pessoas morreram em decorrência do uso de armas. Aqui na Casa Branca, o presidente Joe Biden expressou condolências aos parentes das vítimas do ataque à escola em Iowa. As crianças precisam voltar a brincar e estudar nos colégios e não fazer treinamentos anti-atentados, disse a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. O governo americano tenta há três anos pressionar o Congresso para que a venda de armas a maiores de 18 anos no país seja permitida somente depois de uma avaliação psicológica. A Casa Branca também quer banir a comercialização de armas automáticas e de fuzis para a população civil. Mas, em ano eleitoral, qualquer lei que restringe o porte e o comércio de armamentos é difícil de ser aprovada. A indústria de armas é uma das maiores financiadoras do Partido Republicano, da oposição, e que possui a maioria das cadeiras do Congresso americano. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. No Brasil é tão sérias e tratá-se social. No Brasil é só. A ChaseCA